Música 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 Velocidade de cabeça para baixo, o número 7 se prepara Para esse espetaculado Coloque a invertida Uma turva de máxima performance Com aeronave de cabeça para baixo Senhoras e senhores Música 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 Número 7 Finalizando Sua manobra Aponta para a esquadrinha com seis aeronaves E mais uma manobra exclusiva A voa matura Espegão Números 1, 2 e 3 De cabeça para baixo Em 4, 5 e 6 Enquanto a mão Passando da nossa frente Senhoras e senhores Outra manobra exclusiva da esquadrilha da Fumaça Música 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 E pela nossa direita Senhoras e senhores O número 7 A baixa altura Realiza um turno de quatro tempos Tempo Tempo Dois Três E tempo Quatro Número 7 A aeronave isolada E agora em cima subida para uma velocidade zero Hammerhead Música Hammerhead número 7 Mergulha de sua manobra Ganha velocidade para executar mais um snap Número 7 Música Música Música